Vamos lá então, então coloca aí na página 23, tá certo? Mas a Aline vai falar algo para vocês, né Aline? Vamos falar um pouquinho, conversar com a turma do maternal? Sim, então vamos lá! Depois de passear pelo sítio e ver muitos animais, sentamos na varanda e começamos a cantar a música que a professora Carol nos ensinou. Ah, que foi a musiquinha da letrinha A, E, I, isso mesmo, foi muito legal. Nela colocamos as vogais que já tínhamos estudado. Até que ficou engraçado cantar essa musiquinha. Que legal, você achou engraçado, foi Aline, foi muito bom essa musiquinha. Então agora, no livro, na página 23, você vai lá no final do livro, na página de picote e vai retirar as vogais, isso mesmo, e você vai enfeitar a sua música. Então coloca aí na atividade as letrinhas A, E, I, O e U, que são as vogais, né? Então capricha, tá bom? Depois que você realiza a atividade, você vai pedir para ela tirar uma foto e mandar lá no grupo a sua atividade. Feito isso, você vai dar uma pausa e vai pegar a sua próxima atividade, tá bom? Então pega aí que a tela vai explicar, tá certo? E aí, já pegaram? Sim, então vamos dar continuidade à nossa aulinha. E a nossa segunda aulinha será de linguagem. Iremos continuar a nossa aulinha falando das letras A, E e da letrinha I, principalmente, nessa disciplina. Ah, tia Mala, mas eu já sei fazer essas letras. Eu já conheço, que bom! A Aline, o Leio e o Dodô, fizeram até uma música para utilizar essas três letrinhas. Verdade! E em sua casa, o que é que tem com a letrinha A? Tem a de anel, a de abacaxi, a de amora, a de amor. E com a letra E, o que é que tem em sua casa? Na minha casa tem escova. Tem o que mais na sua casa que começa com a letrinha E? Escova, espelho, escorredor de macarrão ou de arroz. Começa com a letra E. E com a letrinha I? Hum, tia Val, tem I de igreja, I de ilha, hum, tem alguma palavra na sua casa? Ou algum material de limpeza? Ou algum rótulo que tem a letrinha I? Sim, que tal mostrar para a tia Val? Então, procura aí em sua casa alguns objetos, né? Que seu nome começa pela letra A, pela letra E e pela letrinha I. Tira uma foto e manda para a tia Val, tá bom? Então, vamos, né, continuar nossa aulinha. Hoje, né, iremos falar da letrinha I, que é I de índio. Isso mesmo, iremos trabalhar a letrinha I da palavra índio. Índio tem quantas letras? Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco, né? Isso mesmo, e qual é a primeira letra? É a letrinha I, I. E na palavra índio tem quantas letras? I, a tia Val. Vamos contar com a tia Val? Só uma, duas, só tem duas letras I. Ah, verdade. E você só dizer para a tia Val, onde vivem os índios? Onde é que eles moram? O que eles gostam de comer? O que eles caçam? Ah, tia Val, os índios moram ou na mata, né? Eles moram em Oca, né? Os índios, né, eles moram em Oca. Alguns hoje já vivem em casas, mas, né, os índios, né, que vivem lá nas matas, eles moram em Oca. E o que eles comem, tia Val? Ah, eles comem tudo aquilo que eles produzem. Aí eles plantam macaxeira, batata e carne, tia. Ah, carne, eles vão para a mata caçar. Isso mesmo. E vão para o rio pescar, pegar peixe para comer. Hum, que bom. Ah, tia Val, e eles trabalham? Sim, eles trabalham lá onde eles moram mesmo. Seja ele na roça, né, cultivando os alimentos para o seu consumo. Isso mesmo. Ah, tia Val, então é muito legal. Então, ó, o seu robado contou uma linda história para Léo, para Dodó e para Aline. Eles ficaram encantados. Hum, verdade. E na nossa atividade, né, que a tia Val falou, né, que já falamos um pouquinho sobre o índio, né, e qual é a letra mesmo do índio? É a letrinha I. Isso mesmo. Vamos fazer aí no A. Pega teu dedinho, ó, desce e faz um pinguinho. Está feita a letrinha I. É muito fácil, né, escrever a letrinha I. A Aline também achou muito fácil. Então, agora nós iremos para a nossa atividade no livro, na página 24. Então, coloca aí que a Tiva vai explicar, né, como você irá realizar a sua atividade. Então, vamos para a nossa atividade no livro, na página 24, tá bom? Isso mesmo. Mas antes, a Aline, né, vai deixar um recadinho para vocês. Vai contar um pouco o que foi o que eles fizeram. Vamos lá? Vamos ouvir? Ficamos cansados de tanto cantar e dançar. Ah, o seu Lobato contou uma história muito legal. Ficamos muito felizes, né? Ele, né, contou sobre... Contou a história sobre o índio. Ah, foi tão bonitinho ele contando a história. Ele, cantamos também uma música. Ah, da Vó Gauí. Foi muito bom. Que legal! E você gostou da música e da história, Aline? Sim, que bom! Então, vamos para a nossa atividade? Vamos lá! Na nossa atividade, no livro, na página 23, diz assim. Diz que é para você ir lá no final do livro e destacar, né, o instrumento, né, para o índio. Isso mesmo. Ó, na primeira imagem, você não vai colar. Na segunda imagem, sim. Vocês estão vendo que tem um índiozinho, né, que está segurando. Está faltando o resto do seu instrumento, que ele usa, né, lá onde ele mora, onde ele vive. Então, você vai lá no final da folha, na parte de picote, vai retirar e vai colar. Isso mesmo. E depois que você fizer isso, preste aí atenção nessa letrinha. I. I de que mesmo? I de índio. Isso mesmo. Então, você vai colar grãos de, ou grãos ou sementes, tá bom? Pode ser semente de arroz, pode ser grão de arroz, ou grão de feijão, de milho. Em qualquer grão que você tenha em casa. Então, você vai colar na letra I. Isso mesmo. E depois, preste isso na palavra índio. Você vai circular todas as letrinhas I que você encontrar. Isso mesmo. Não esquece de tirar uma foto e enviar para a Tia Val. Lá no grupo, tá bom? Eu vou precisar ver. Então, capricha. Feito isso, meus amores, vamos encerrar nossa aulinha. Mas antes, a Tia Val vai lançar um desafio para vocês. Isso mesmo. A Tia Val quer que você, meu amor, peça para um adulto colocar uma musiquinha que você mais gosta de cantar e dançar. Pede para o adulto filmar e mandar lá no grupo, tá bom? Feito isso, vamos encerrar a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem todos com Deus e até amanhã, porque amanhã tem mais. Então, ó, um beijo e tchau, tchau, crianças.